Se tu quer então vai me aguentar Quero ver você pegar e me segurar Não te dou mais uma hora, quero ver rolar Quero ver na tua prática sem parar Vai garoto vem, coloca a bola no lugar Mostra que você é um jogador de placa Quero ver você suar, logo eu vou te trocar Sua grana tá ralada, logo eu vou jogar Vai garoto vem, coloca a bola no lugar Mostra que você é um jogador de placa Quero ver você suar, logo eu vou te trocar Sua grana tá ralada, logo eu vou jogar Tu quer diversão? Venha logo para cá, vem aqui eu vou te dar Deixa fácil eu vou pegar Vou pegar, deixa fácil eu vou pegar Vou pegar, deixa fácil eu vou pegar Vai garoto vem, coloca a bola no lugar Mostra que você é um jogador de placa Quero ver você suar, logo eu vou te trocar Sua grana tá ralada, logo eu vou jogar Vai garoto vem, coloca a bola no lugar Mostra que você é um jogador de placa Quero ver você suar, logo eu vou te trocar Sua grana tá ralada, logo eu vou jogar Vai garoto vem, coloca a bola no lugar Mostra que você é um jogador de placa Quero ver você suar, logo eu vou te trocar Sua grana tá ralada, logo eu vou jogar Tu quer diversão? Venha logo para cá Vem aqui eu vou te dar Deixa fácil eu vou pegar Tu quer diversão? Venha logo para cá Vem aqui eu vou te dar Deixa fácil eu vou pegar Vou pegar, deixa fácil eu vou pegar Vai garoto vem, coloca a bola no lugar Mostra que você é um jogador de placa Quero ver você suar, logo eu vou te trocar Sua grana tá ralada, logo eu vou jogar Vai garoto vem, coloca a bola no lugar Mostra que você é um jogador de placa Ah, quero ver você suar, logo eu vou te trocar Sua grana tá ralada, logo eu vou jogar Vou jogar Mágica Sabes o que mais me gusta e me quis Me crê que és o lo melhor Nunca há sem nada, nunca há sem nada Ponga de sobre a mesa Se o problema vai resolver Malambra-se o novo a cara que cai Era melhor correr Que nunca eres é o lo que mais me gusta e me sentir É o amor, é o amor Nunca me senti tão mágica Que nunca eres é o lo que mais me gusta e me sentir É o amor, é o amor Nunca me senti tão mágica É o amor, é o amor É o lo que mais me gusta e me cargando de enracar ali com o ciclo Que nem nada interesa, eu busquei um tratado E eu quero muito, eu desprezo que não tem o tempo a perder Que tudo ele sabe o rio As tropas deixando entre mim, não tem meu pai O Deus o esconde e teu grande homem vai a cair Sua realidade vai aparecer O erro foi longo e nunca apostei que foi a cair E eu não sinto nunca assim Sabe o que mais me gusta e me sentir que se me tribue É o que mais me gusta e me sentir que é o que mais me sentir Nunca até nada, nunca apre nada Mostra o que menos o brilhame, com a polma Malambra-se, não é pro cara que cai Era melhor correr que nunca eras é o lo que mais me sentir É, é o amor, é o amor, nunca me senti tão má tica Que nunca eres, é o que mais me gusta em ti É, é o amor, é o amor, nunca me senti tão má tica É o amor, é o amor, é o que mais me gusta em me cagar de uma cara Dei que eu sei que não tem nada interessante, busquei um trabalho Que nunca eres, é o que mais me gusta em ti É, é o amor, é o amor, nunca me senti tão má tica É, é o amor, nunca me senti tão má tica Obrigado.